A ideia da Física até hoje é que existe só este movimento, está vendo? Que através desse movimento externo é que tudo é feito. Então, Isaac Newton, que fez praticamente essa experiência, ele não percebeu a questão da vibração que nós agora desenvolvemos. Mas o que é vibração? Vibração não é isso, isso é um movimento exterior. Vibração é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Olha, você colocando essa bolinha de aço, né? Batendo, passa a energia nas outras três e pega a outra. Então, a vibração é o que nós, assim, vivemos, né? Enquanto a gente vive, está dentro dessa vibração que vem da energia escalar.